Música 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 A Cunhão Polonga mais campeão do festival Isabelle Noqueira Música 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 Maracá, praxe a serpente Maracá, praxe a serpente Música Música Fale cá, praxe a serpente, fale cá, praxe a serpente E cantei esse atalho de fantasma agônica No monstro de um mundo devorado, suspenso no ar Pagate, pedotura, espalha, assalto pra atacar Gerante de agonia às margens do rio Pernambuco Realiza mais horrível ainda amarrando o canajá Gigantes no brau, invadem a caldeira Para rapidarem, os que são de maricá pra lutar O guerreiro ferido é curado pela pintura da conflagão E amanhã, o malafreiro, o sangrado da chuecha é serpente Para maricá, praxe a somar, para combater os bagagens colossais As feras canivais Domingados, demorados ao caçar Os grandes animais E as criaturas desatam no chão Canaço e eu, em mim o trovão E destrói a garganta voraz É paz na aldeia, é libertação O que é a Fileca? O que é a Fica?